É da sua esquerda não tem cara Ai! Bola aqui Que isso cara? Use não Ai! Ai, ai, eu roubei um cara que me matou Pô, como que esse cara vem tão rápido? Ele tá com a... Eles tão limpando, sabe aqueles caras? Quer limpar o lobby? O golfinho morreu Mas como que o golfinho caiu e... Ó, Pain Brabo pegou você Não, o cara vai matar o Thiago 8 vezes É... Ah, um cara lá em cima... O golfinho, cara, ele conseguiu morrer e matar um cara ainda quando ele morreu Ó lá, matou mais um Eu quero ver o golfinho contra esses quatro aí É o golfinho contra o Pain Brabo Passei desse aí, pé de loot Ó lá, Pain Brabo pegou o golfinho Nossa É o Thiago, eu tenho quatro, é dois contra dois Ah, é o cara que mataram o golfinho, simplesmente Na casinha, eu acho que vocês... Sentido onde a Sir tá boleando ali Ah não Nossa, não vim ver ainda Ô, joga a bolinha, Minis Joga a bolinha lá, Minis Joga a bolinha lá, Minis Há dois Ah, tem dois a minha arma atualizou no meio cara era o golfinho golfinho que me matou foi o golfinho ainda aqui tinha golfinho e golfinha por isso que uma hora morria um outra hora reviria amor você pode pegar o lanche antes de chegar é um cara ainda o que? tem gente que ir comigo ó o 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